É alguma coisa relacionada ao que a gente já falou, mas olhando pra trás na tua vida, no teu trabalho, qual foi o momento mais difícil que você passou? Não era pra começar mais um tópico, mas eu tava pensando nisso ontem. Foi quando eu fui intérprete pra máfia, né? O que? Ai, vilão, sem saber. Nossa, você tem história, hein? Dá pra fazer um livro. Tão próximo. É, foi complicado. Intérprete pra máfia. Eu não sabia que era máfia. Uma brasileira maluca lá que casou com um turco, essa advocacia lá na Turquia me chamou pra fazer a mediação. Porque eu sei turco e português. Era viúva do cara, traduzia. Aí só sei que tinha umas figuras interessantes na sala, né? Só faltava assim, realmente, eu falei, a gente tem alguma coisa estranha aqui. Aí eu olhei pro advogado assim e falei, o que tá acontecendo? Aí ele me passou, fale de acordo com aquilo que eu falar. Você traduza o que eu falar, não traduza nada dela pra ele, que ela tá em perigo. Nossa. Eu falei, gente, quem que é esse povo? Eu não vou falar quem é, mas me falaram quem era lá. Gente pesada. Gente da máfia. Da máfia, de uma máfia que é conhecida lá, porra, até coisa séria. Nossa. Eu falei, olha onde é que me enfiaram, né? Que sacanagem. Aí depois eu cobrei 100 liras só pro negócio, que é o baixo da minha carreira. Quanto? Eu falei, 100 liras. Isso tem muito tempo também. Muito pouco, né? 100 reais. Ah, tá. Seria mais ou menos 100 reais. Nossa. Não, tinha que ser 100 mil liras. Eu tô no meio da máfia. Você correu perigo se você fizesse alguma coisa errada, você acha? Ah, eu acho, porque eles podiam ir atrás de mim, né? Se eu fizesse alguma coisa errada, eu tinha que ficar quietinha. Ele me passava assim, bilhetinhos e tava um... Aí tinha um ternão, igual as novelas turcas lá nos capangas, não sei o quê. E aí, emocionada da brasileira, assim, eu quero minha casa. Gente brasileira, difícil demais, difícil demais. Vilela, vai tomar lá com o brasileiro, vai. Você tá mais com o brasileiro. E você tinha que falar pra ela assim, não, né? Tia, calma aí. Calma. Fica quietinha aí, fica. É. Ela disse, tô pensando, porque ele deixou a casa. Eu falei, assim, não vai sobrar nem... Se sobrar ela, tá bom. Que casa que ela tá querendo? Ah, não, isso é outra história. Então, é isso aí. Foi a intérprete pra máfia sem saber.